Ação Ah, Orochimaru. O que você tem que me apresentar a sua mentalidade? Que tipo de arte do Izanami? A arte do Izanami é um artigo que se envolve a arte do Izanami. Você tem que ter um artigo que se envolve uma vez. Então, eu tenho que fazer isso... Não, se você não me enxergar, eu não posso tirar a cabeça. Eu não posso ter perdido. Eu não posso ter perdido. Eu posso ter perdido. Eu não posso ter perdido. Eu não posso ter perdido. Eu estou tentando fazer algo sem você. Eu acho que eu não sei se derrubar de nada. Mas isso é uma coisa que eu tenho que dizer. Eu não sei se derrubar de você, mas eu não sei se derrubar de nada. Não sei se derrubar de nada. Eu não sei se derrubar de nada. E depois de todas as coisas, depois de todas as coisas, depois de todas as coisas. Eu vou... Eu sou uma pessoa que é ótima. Eu não sei se você? Você não é uma pessoa que é bem. O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. E aí Isso também é o loop? A primeira vez, o que é o que é? O que é o que é? A primeira vez, o que é o que é? Eu... Eu... Ainda se embora... Se eu for theta... Bastante a lei ou o que é? O que está, por isso? Eu, estou... O que é a become perfecta! Você não consegue saber. Você não está realmente perfecto. Se a mecante que é o 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 que é. Então... o que eu estou agora? Por que eu estou fazendo isso? Eu estava me desculpando de novo, e eu estava me desculpando. Eu não sei se lembrar, mas eu não sei se lembrar. Eu não sei... eu... Um tipo de lembrança que estava se tornando no corpo. Então, eu acho que... Eu não sei... Como se esqueça, eu não sei se esqueça. Tudo bem. Isso é... Eu sempre me lembro de ser bem feliz. Eu não sei se esqueça. Eu era... Eu era. Eu era. Eu era. Eu era. E o nome também não mudou. Eu era o meu mesmo. Eu era o meu mesmo. Eu era o meu mesmo. Eu não sabia nada disso. E eu estava fazendo o meu mesmo. E quando eu já sabia... Então, ele foi liberado. Então, eu acho que... É isso. Não é um bom voo. Tchau, tchau.